Previsão do tempo para todo o Brasil, chegando Paula Nobre com calor e também altas temperaturas e chuva, não é Paula? Cheguei com tudo isso, Tiago e Livio, um ótimo dia a vocês, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Boa semana também a você que acompanha a Jovem Pan, cheguei com tudo isso mesmo, com calor, previsão de chuva, altas temperaturas em boa parte do país. Cheguei também com uma atmosfera extremamente instável, ou seja, chove em todo o Brasil nesta segunda-feira. Tem volumes mais expressivos previstos em áreas de Minas Gerais, na região sul do país também tem uma nova frente fria, mas mesmo assim, Tiago e Livio, você que nos acompanha, as temperaturas vão seguir bastante altas. Então, você que nos acompanha por imagens, você consegue observar que toda a região centro-oeste, região norte, até mesmo boa parte da região nordeste tem previsão para temporais nesta segunda-feira, na região sul-sudeste também. Apenas algumas áreas da região nordeste é que o tempo deve ficar firme hoje. Mas olha as máximas, como ficam elevadas hoje, 30 graus de máxima em São Luís, 35 graus de máxima em Palmas, até 34 em Cuiabá, descendo um pouquinho mais a centro e sul, máxima de 28 graus em Belo Horizonte hoje, 29 graus em Campo Grande e 28 graus em Porto Alegre. E vamos à capital paulista, que fazia tempo que a gente não tinha uma semana de tanto sol, de temperaturas tão agradáveis, mas tem chuva também. Já amanhecemos com chuva hoje aqui na capital paulista e uma chuva forte. A máxima hoje chega aos 29 graus, chove também à tarde. Amanhã, terça-feira, a máxima é de 28. Lembrando que a Defesa Civil já tinha emitido um alerta de chuva bastante forte até hoje, até a segunda-feira. Mais uma região, Rio de Janeiro, para quem foi para o Rio de Janeiro nesse feriadão prolongado, tem máxima de 34 graus hoje nesta segunda-feira, 32 graus na terça. E temos Brasília, nada tão diferente também em Brasília, temperaturas elevadas com máxima de 27 graus nesta segunda-feira. Amanhã cai um pouquinho, mas até o fim da semana, máxima de 27 graus. E no decorrer da programação, a gente fala mais destaques da previsão do tempo para você que nos assiste, Tiago e Lívia. É já, Paula Nobre, você volta em instantes aqui no Jornal da Manhã. Até já.